25 reclusos do estabelecimento prisional de Guimarães juntaram-se para conversar com Rui de Carvalho. O ator não escondeu a emoção que viveu na companhia destes presidiários. Foi um momento muito bonito da minha vida, conversar com pessoas que têm problemas, mas que me parece estes que estão aqui, que estiveram aqui, que estão a tentar deixar para trás essas mágoas e procurar na vida e na cultura um acompanhamento e um enriquecimento da sua própria vida e dos seus próprios defeitos. Esta ação com Rui de Carvalho constituiu também um arranque nesta série de leituras que se vai fazer dos diversos capítulos das Memórias do Cárcere e esta foi uma primeira dessas ações. Memórias de Cárcere, uma obra de Camilo Castelbranco foi lida por Rui de Carvalho no estabelecimento prisional de Guimarães. A iniciativa no âmbito do projeto nos 150 anos de memória de cárcere tem o apoio da Casa de Camilo de Famalicão. Aquilo que nós, os serviços prisionais, procuram fazer é junto dinamizar, de facto, as atividades das bibliotecas e este contributo de um conjunto de reclusos reescreverem à sua maneira e por sua liberdade as memórias, aquilo que nós podíamos dizer, as novas memórias do cárcere, contribui sem dúvida para revitalizar essa atividade que é a leitura nas prisões. Rui de Carvalho contou à Guimarães TV o orgulho que sente quando é abordado na rua por alguém que noutra altura assistia às suas palestras nas prisões. Sinto-me uma grande alegria de ver cá fora, de terem voltado ao seu convívio com a sociedade, bem redimidos e não castigados, que tenham servido para ponderarem a sua vida e melhorarem a sua vida, isso é o que eu desejo. Tudo tem cura, tudo se pode melhorar, tudo pode ser, como é que eu ia dizer, reabilitado. Não há nada que se nós não quisermos, se a nossa vontade não quiser, não há nada a fazer, mas há os que voltam para o mal e há outros que voltam para o bom, pois já sejam de qualidades e bem, não é verdade? É desses que eu tenho, que saiam daqui todos assim. Uma tarde com muita cumplicidade entre o ator e os 25 reclusos que marcaram presença na leitura de Rui de Carvalho. São muitos os momentos que ficam gravados na memória. Pensar que são anos, meses, completamente fora do mundo, do nosso mundo, agora já não há tanto. Eu sei, por exemplo, que aqui nesta casa há muita gente que sai, que trabalha durante a semana e vem aqui apresentar-se e aproveitam bem, alguns aproveitam muito bem essas pausas de prisionais. Memórias de Cárcere, uma obra de Camilo Castelo Branco foi lida por Rui de Carvalho no Estabelecimento Prisional de Guimarães. A escritora Alice Vieira foi outra das convidadas que marcou presença neste evento. Jumoenda copiosa ceia, brandamente, refastelado no frochel da sua poltrona, quando ouviu um grito agudo, o cifrado de uma sobrinha narcisa. Correu à cozinha e viu um grupo de homens com a menina afilada pela gorja. Gorja, a gorja é a garganta, não é verdade? Mas hoje usa-se muito gorja como calão, não é?